E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscrevam no canal Tio Sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em Roma, com 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Pra quem vai eu acordo cedo, eu me classifiquei na batalha da arte, aquela que você ficou com medo. Aquela que você nunca mais voltou, cê tá ligado né parceiro, cabala cê tá errado. Ela até falou que ganhou lá na arte, mano eu vou explicar que agora cê tá revoltado. Você ganhou lá na minha arquebrada, ô meu parceiro bem lembrado. Lembra que eu tinha te avisado que se você não ganhasse o estadual, aqui na frente você ia ser cobrado. Aí eu f***o. Relagem 3, 2, 1. Então vem cobrar que eu tô pronto pra mandar rima. Sempre olhando no seu olho eu mantenho minha disciplina. Você tá ligado que pra fazer verso mano o cante nunca afina. Cê quer me cobrar? Tudo bem. Só que já era meu mano sabe que eu mando rima. Verso sempre anima. Antes de você querer cobrar alguém, vai lá em um estadual e participa. Ixi, ele cabejou. Você tá ligado, mano eu vou matar. Realmente tudo eu ia cobrar se arrombado. Mas pelo visto ele tem nada pra me pagar. Ai sinceramente, agora eu vou te falar uma fita. Você tá ligado consigo no casião. Você é um arrombado, não tem nada pra pagar. Se o quesito é fritale, você é só um zé pagão. Logo você quer me chamar de zé pagão, mano. Você é um f***o. Acho que cê tá me confundindo. Quem fez sua carreira foi você, pagando de bandido. Ai eu sempre fiz uma camarada. Porque pra mim ganhar várias batalhas, nunca paguei de bandido da minha quebrada. Só que você ia esquecer uma fita. Essa rima tá batida, cê sabe, passou batido. Mano, tá ligado que esse cara na batalha agora tá querendo até ser meu inimigo. Você falou que eu ganhei foma na minha música só porque eu pagava de bandido. Só que antes de eu ganhar foma lá na música, eu já espancava esse MC fundido. Como? Como foi isso? Explica que pede o moleque. Entende a rima. Sabe que eu não sou um pedibreque. Eles pedem rima e cê é pedibreque. Como que você me espancava na batalha? Você não lembra? Só te espanquei lá na edição de trap. Edição de trap. Mano, cê tá no passado. Fica toda hora falando que é campeão que ganhou várias, mas não tá ligado, não tá ultrapassado. Eu vou te falar uma vida camarada. Você tá ligado que pra mim cê é um otário. Cê tá perdendo tempo aí, conta no folhinho. Enquanto eu só continuo contando o saldo bancário. Não esqueça de deixar o like, ativar o sininho, rapaziada. Deixe nos comentários os melhores flows, os melhores bate-voltas, os melhores rounds, os melhores MCs, rapaziada. O que você mais gosta de assistir aqui no canal Rima Sua HD. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Deixa o like no vídeo, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Com ele eu ganho e tô careca de saber. Mas vai sair, meu mano, que aqui cê vai perder. Te chuto pra Santana, sou técnico igual o Tele. Sua rima é sem sentido. Cê tá ligado, mano, que agora cê tá fugido. Eu já falei que você é um MC de pose. Prazer, meu nome é Tite. O ano é 2012. O ano é 2012. Meu mano, você que é o MC que só faz pose. Você pra mim é um idiota. 2012 é o Romarinho fazendo a cobertura da sua derrota. Não sou Romarinho, tudo eu sou guerreiro. Cê tá ligado, mano, eu mostro que eu sou artilheiro. Falou que sou eu quem faço pose. Pra mim você é bobo. Eu não faço pose, apenas te passo rodo. Olha, velho, velho. Eu não tô entendendo. Falou que é guerreiro, então tá se vendendo. A sua rima é fraca, você é um babaca. Virou, vira cajaca e foi jogar no Flamengo. Não falei do jogador, tá ligado, é sem caô. Aqui dentro eu sou guerreiro, batalha gladiador. Aí, sinceramente, rima, mano, é por infete. No campo não sou guerreiro, meu nome é Emerson Schick. Uma sala de balas, eu, Mauro. Mas eu paro de falar, um, do cavalo que os outros tem. Mas eu paro de fazer, um, aquilo que eles não tem. Sabe por que que eu faço a minha rima? Sempre rio e vou além. É fácil falar do que os outros conquistam. Mas é difícil fazer o que convém. É por isso que eu tô. Tô me vendo e fazendo rima com disciplina. Sempre levando tudo e jogando a barba pra cima. Pela vontade do vídeo, cê sabe. Hoje é Halloween e tem sorte. Eu não sou coveiro, mas só você eu sou. Porque eu trouxe a sua morte. Luta, vou te falar que você é um otário. Tá ligado? Luta que eu morto, que você é um salafário. Disse de falar do trofo dos outros. É só você se fudeu. Só que todo mundo até acompanha as ideias. Quem falou foi você que falou do meu. Você disse dar uma casa pra mãe. É sua obrigação. Tá ligado? Vou seguindo no tempo. Eu mostro que agora eu mato de ilusão. Ele deu uma cada pra mãe dele. Cê tá ligado? A ideia é rara. E quando sua mãe te deu sua vida. Por acaso ela jogou na sua cara. O, 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 o. Como é que? Quem viu? 3, 2, 1. Viva! Minha mano jogou na minha cara. Então entenda, ligado. Mas fala isso pra todos os filhos de mãe que foram atontados. Sabe por que é que essa história convém? Porque eu faço isso por dor. Para os que falam do progresso. Sempre foi os que não me veram no amor. Se você tá ligado, meu parceiro, que nossas ideias já se contestam Pra mim, muito mais importante do que o carro É um abraço e um beijo na testa Você tá ligado, você já perdeu Você trombou com o seu carrasco Só pra confirmar que o Lula é o presidente Com a sua carne, vamos fazer churrasco Não vai fazer, você não vai fazer Porque minha carne é diferente Ela tem o que eu sei ver Até porque você sabe que o bagulho é diferente Você vai falar mesmo de abraço? Correndo essa porra aqui na sua frente O rei do abraço, o rei do abraço de bosta Esse é pior do que justo Abraço e facada na cota Você tá ligado, você se fudeu Manda pra você, você já perdeu Hoje o Lula da Vila morreu Tá ligado, é desse jeito Ontem o sistema Já tá ligado, até o final Sempre é meu lema Rimar comigo tudo Tá pra você, não vale a pena Logo no beat, quer de bandido Com o terror, tu dá pena Ai, sinceramente, ninguém sei que você não tem Eu sei que você não corre Se falta apenas de sangue Mas não vai além Nunca vi no trem E se o papo corpo está aí Na terra de rima Você não é ninguém E já tá assim antes Que você é quem? O indigente Já não sabe a contagem A delinquente Não me lembra Respeitem isso e a batida Quando que o Datena Te filmou na sua corrida Ai meu parceiro As minhas ideias não vingam Esse que é o cara Que passa vergonha na mídia Mas daqui é da hora Você é pagar de bravo Mas vai me eu da jeito Você só para de largar Uma vinda Você falou bem certo nessa batida Realmente truta Eu sou vergonha pra mídia O Datena nunca que vai filmar minha corrida Porque ele só filma Quando os parceiros perdem a vida Só filma Quando o pavelado é alvejado Não vê quando nós vai no corre E é esforçado Então faz favor Não vem com as ideias loucas Se eu corre fazer rap E você nunca trampou na boca Eu nunca vou pegar a boca Mas inspirei quem tá lá Pra poder fazer o som E chegar no meu lugar Você falou que não sabe quem sou Sou coiote da leste Como não sabe quem sou O meu nome se conhece Conheço sem seu nome Conheço você Já vim com o microfone Mas pega essa visão Que mano eu já não nego Pra ser coiote De pau no seu cu Eu sou o caramelo Esse é o papo Tá cheio de caô Tava aposentado Eu nem sei por que voltou Sem caô Porra, porra Sem caô Voltar pra rima Se faz igual o Mike Fica de apresentador Só rima clichê Só rima clichê Realmente ele é verdadeiro Eu já aqui tô rimando mó malte Ganhando o segundo Ele é tempo o terceiro Mas não dá nada Essa verdade Vou falar pra vocês entenderem Porque eu continuo em você Então vai poder ver Então vai rar a boca Dizem que é uma roupa Livrar você Tá ligado meu mano Você é o bravo Só que não, só que não Que hoje cê tá tomando no house Mas cê sabe pior que lá não fica Já voltou meio zumbi E tava um pouco lembrado O Kinect Onde cê morre por ninguém Já pegou o soco na mão Vem e falou de se morre por ninguém Se fosse um MC decorando da hora Mas como eu, Joyce Mas ninguém liga Mas independente Conta até amanhã Essa sua cabeça parece a bola de benção Vão só pegar e sentar como o pajão Vamos ver o rão Essa não é o instrumento que eu falo pra tu Apago contigo Porque cê é o pau no cu Cê sabe que é o mano Que tudo é sujeito um homem Cê quer fazer o romeu anjoado Segurar o taco dos olhos Vamos fazer o romeu anjoado Essa é a verdade Essa é o prajo Cê tomou tanto um suco Que sua cara pra fora do estádio Essa é a verdade Mas aqui eu vou dizer Demorou, você ganhou Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho Aos 600 mil inscritos Rapaziada, obrigado de coração E me diga o que está achando do vídeo O que está achando das batalhas Qual MC você mais gosta Que da cena das batalhas Rapaziada Irei trazer vídeo todos os dias Aqui no canal ImbaSulo HD Obrigado a todos De coração Rumo aos 600 mil inscritos E deixa nos comentários O que eu posso melhorar No conteúdo, rapaziada Eu também aceito críticas construtivas Obrigado de coração A todos vocês Tamo junto É nóis Falou